E aí tudo bom se tu tá bom tu também tô bom oxe 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 que tremendeira foi essa que tremendeira foi essa E aí 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 e o maga chega aí mas agora tudo é morrido hoje na hoje não hoje não hoje sim então você sabe E aí E aí Ai meu gozudo Sai daqui Chega desse barulho Chega desse barulho Morreu né E o Pix Mano Não foge não que ele disparou no Pix Bora lá mano Bora, tem cachorro dente É o que cachorro dente? Eu também quero Eu também quero